Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo. Que prazer, sua audiência, sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre as escolas de tempo integral. O estado do Piauí, como sempre, se destacando na educação do Brasil, referência na educação do nosso país. E para isso a gente tem a honra de receber no Estúdio Interativo o psicólogo Mário Faustino, educador também, coordenador de escola. Bem-vindo, Mário, mais uma vez. Que prazer. Obrigado por estar aqui presente, é um prazer. Psicólogo organizacional, trabalho como psicólogo escolar, trabalho na coordenação também de uma das escolas particulares, Terezinha. E é um tema, né, Mário, bastante necessário que se discuta, que se fale, vamos saber de vantagens, desvantagens, não é isso, Mário? Isso. Vamos esclarecer vários tópicos, né, que às vezes as pessoas têm dúvidas de como funciona a realidade de uma escola em tempo integral. E nós vamos esclarecer, trazer o máximo de informações, né? Certo, Mário, bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez. Um prazer, sua presença aqui na TV Assembleia do Piauí. Nosso outro convidado, o professor Carlos Eduardo. Bem-vindo, professor. Professor Carlos Eduardo, que é diretor do sete... Raudí Cavalcante Baixas, no Renascença 2. Renascença 2, bem-vindo, professor. Como nós falamos, o estado do Piauí se destacando, o governo federal liberou verbas agora pra todo o país e o Piauí vai receber mais de 18 milhões, não é isso, professor? Isso. E pra aplicar nas escolas de tempo integral. Então o senhor vai dar detalhes aqui pra gente, falar sobre vagas ainda, certo? Para o nosso público, bem-vindo à TV Assembleia do Piauí. Tudo bem. É pra você que o Estúdio Interativo está no ar. E se você quiser participar do Estúdio Interativo enviando perguntas para os nossos convidados, basta mandar enviar mensagem para o nosso WhatsApp 994278568. E você vai estar participando aqui do nosso programa, tá certo? Mário, eu vou começar aqui por você. Vamos lá, Mário. Vamos falar das duas situações, escola de tempo integral, privada e escola pública, depois com o professor Carlos Eduardo, tá certo? Vamos esclarecer aí vantagens e desvantagens. Então, Mário, como é que você vê esse momento agora da educação no nosso estado? Bem, o Piauí é um estado que vem se destacando nacionalmente ao longo dos últimos, vamos botar assim, 10 anos. E nosso objetivo, com a mudança do processo educacional, foi alcançado, foi atingido. Hoje, nós somos referência nacional em educação, tanto a nível escolar como a nível universitário, né? E isso traz uma preocupação com nossos alunos, o que esses alunos vão estar fazendo, como a escola poderá fornecer melhor estrutura para atender essa nova demanda, essa nova realidade mundial. E as escolas, percebendo essa demanda, entraram com o processo de ensino integral. Alunos assistem a aula no torno da manhã, almoço, descanso, logo depois entra o processo das aulas no torno da tarde, que são os acompanhamentos com os professores dando uma estrutura, fazendo revisões, vendo tarefas, e no final o aluno estuda os conteúdos como se fosse na sua casa, só que com o direcionamento de professores. Ao invés dele ficar em casa com os pais ou alguém tomando de conta, não, ele tem um acompanhamento diretivo com os professores, né? E toda uma estrutura montada para que isso funcione da melhor forma possível. Possível, né, Mário? Bom, professor Carlos Eduardo, o psicólogo Mário Falso está falando principalmente em relação às escolas privadas, né? É isso, Mário. E existe uma diferença muito grande, inclusive da opção dos pais em relação à escolha de uma escola de tempo integral, que a gente sabe que é muito mais benéfico por toda situação financeira, enfim, de famílias com crises mesmo, de toda natureza. E a escola de tempo integral pública, ela vem cumprir essa lacuna, digamos assim, nesse papel de ensinar, de formar o cidadão. Então, vamos lá. Como é que o nosso estado hoje, como nós falamos no início, que está se destacando, está preparado para esse momento? A escola de tempo integral, ela está muito bem atualmente. Nós estamos, desde 2009, ela foi implantada aqui em Teresina. E hoje nós estamos atendendo no estado 79 escolas de tempo integral. Nós iniciamos com 10. Tem uma grande procura, porque o aluno da escola de tempo integral, ele fica 9 horas na escola. Então, 9 horas na escola, ele vai ter um leque maior de conhecimento, um leque maior de proximidade com a escola. A gente tem a possibilidade de estar próximo desse aluno, de conhecê-lo, mais do que os familiares. E isso faz com que a gente possa trabalhar melhor esse aluno, porque você conhece esse aluno de perto. A escola de tempo integral hoje, eu acho que é a solução para fazer com que esses alunos entrem em uma universidade e tenham um futuro melhor. A escola a qual eu trabalho, e desde ontem a gente está recebendo essas informações, nós temos alunos com 98 a nota da redação. Agora, no resultado do Enem. Agora, ontem. Nós temos alunos com 94, alunos com 900, alunos com 980, com 960. Então, a escola pública, ela está muito bem representada. E que fizeram todo o ensino fundamental, médio, em escola pública. Exatamente. E se destacaram agora no... A escola que eu trabalho, a gente tem um fundamental maior e esses alunos, eles passam para o ensino médio. Então, a nossa proposta sempre foi receber esses alunos, fazer de tudo para segurá-los e colocá-los na universidade. Por isso que a comunidade, ela abraça a comunidade, ela defende o tempo integral, porque o aluno, ele está com o caminho correto quando ele está na escola de tempo integral. De tempo integral, né? O senhor falou quantas escolas hoje já no Piauí? Isso, capital, interior? Isso, 79 escolas no Piauí todo, tempo integral. Eram 69 em 2017, agora em 2018. Estão sendo implantadas 10, então passa para ser 79 escolas de tempo integral. O que é que precisa, professor? Qual é... como as escolas devem proceder para que sejam escolas de tempo integral, digamos assim? O que é que precisa? A Secretaria de Educação... Os municípios precisam... A Secretaria de Educação, ela faz um levantamento, ela faz uma pesquisa de campo, vai até as comunidades e vê a necessidade, que se necessita realmente dessas escolas, se a comunidade está querendo, se a escola, ela tem o mínimo de estrutura, que é um refeitório, uma biblioteca, salas climatizadas, porque o aluno vai ficar 9 horas na escola, então ele tem que ter um pouco mais de conforto e um pouco mais de atendimento, né? Para essas escolas. Depois desse levantamento, são selecionadas algumas escolas e a cada ano vai sendo implantado para a gente conseguir totalizar as escolas de tempo integral, porque se diz os pesquisadores, por isso aqui, é o caminho, né? É o caminho porque o aluno vai ficar mais tempo sendo atendido, então se ele está mais tempo sendo atendido, principalmente o aluno do Piauí, que é um aluno interessado, é um aluno que tem uma visão ampla, é um aluno que ele é futurista, tanto que quando qualquer aluno nosso, ele vai para outros centros, as pessoas já têm medo, já temem, o Piauí chegou, essa pessoa do Piauí vai tirar nossas vagas, então nós estamos com uma boa educação do Piauí. E isso não, não existe mais essa diferença, não é isso? Essa separação, essa segmentação de escola pública para escola privada, a gente tem observado isso, né? Ainda que tenha muito que crescer, muito que melhorar, mas a gente vê que o Piauí realmente... A nossa escola tem que melhorar mais a questão estrutural, mas nós temos laboratório de redação, do mesmo jeito que as escolas têm, nós temos revisões, nós temos simulados, nós temos um leque de atividades que vai fazer com que esse aluno tenha habilidades e competências para entrar no curso superior, ou para competir de igual, para receber essa vaga, né? Pleitear essa vaga. Eu percebo que o aluno hoje, ele, devido às redes sociais, ele está mais antenado, ele está mais interessado, ele busca, agora mesmo, o período de matrícula, a gente percebe muitos alunos indo atrás da matrícula. E depois é que vai a família, a gente pergunta, e a sua mãe, o seu pai, né? Eu vi logo saber porque eu estou muito interessado, depois a minha mãe vem. Então, antes isso não acontecia. O próprio jovem está motivado. O jovem não tinha esse esclarecimento. Ele é onde a família é guiana, agora o aluno, ele vai à busca, ele vai atrás, ele interage. As aulas também, você percebe que o aluno, ele interage, ele é autônomo, ele dá a sua participação, ele dá a sua opinião. Então, eu acho que está progredindo bastante a educação. Olha só, Amália, o que a gente observa, né? Quando a gente fala escola privada, escola pública, né? E, claro, que existe uma diferença bastante grande. Mas o que se observa é que hoje não só a questão do poder aquisitivo, né? Como ele falou, é uma tendência. É uma tendência. Antigamente, as crianças não precisavam estar se ocupando por vários fatores aí. A mãe no mercado, a mulher no mercado de trabalho. Isso aí é uma tendência cada vez mais crescente. Que bom que está assim. Mas, assim, essas escolas, elas estão preparadas hoje para receber esses alunos. E para que tipos de atividades, além da escolar? Porque, vamos lá, a criança de escola particular, ela tem muitas atividades extras, além da escola. Aí, esse pai, essa mãe, coloca o filho numa escola de tempo integral. Como é que vai ficar essa criança? Bem, a escola particular, como também a escola pública, ela oferece uma gama de atividades. Porque, no primeiro momento, eu falei só a questão do estudo. Uma gama de atividades. Redação, literatura, história, cinema, jogos, recreação. Então, tudo isso faz parte do processo ensino-aprendizagem. Não é só aquela ideia que se tem, não. Meu filho vai para a escola no primeiro turno, amanhã. E no contraturno, tarde, ele vai passar a tarde toda, exclusivamente, estudando, fazendo redação. Vai, mas, dentro do processo, ele também tem um leque de oportunidades para aprender. E isso aí ajuda o desenvolvimento cognitivo, ajuda o intelecto dessa criança. Ele está tendo uma visão mais ampliada de tudo. Afinal, hoje, nós vivemos num mundo globalizado. E muita gente questiona, como antigamente, ah, eu só estudava de março a junho, de agosto a novembro. Porque só tinha quatro aulas por dia. Só tinha aula de segunda a sexta-feira. E hoje, por que tudo isso? Pra que tudo isso? E a gente responde, gente, olha, a realidade de hoje difere completamente da realidade de antigamente. Antigamente, você tinha na educação infantil, fundamental 1, né? Português, matemática, ciências e... Estudos sociais. Estudos sociais. Vamos contar seis disciplinas. Hoje, a abrangência dessas disciplinas, mais professores qualificados, facilitam o processo de ensino-aprendizado. Então, a criança hoje tem mais oportunidades do aprender. Vale a família, vale a escola se juntar em prol do desenvolvimento desse aluno. E esse aluno, com certeza, os resultados sempre serão os melhores. Vai deslanchar, né? E, professor Carlos Eduardo, e as escolas do Estado estão preparadas? O Bari falou, cada vez mais professores qualificados. Então, essa exigência, a tendência é só crescer, não é isso? Então, o Piauí está preparado pra receber essas crianças em tempo integral? É assim, eu vejo uma necessidade pelo aluno. O aluno hoje, ele é muito elétrico, ele é muito rápido. Então, essa necessidade, ela é real. Então, a educação, tanto privada como pública, ela tem que acompanhar. Ela tem que fazer os investimentos necessários pra suprir e pra ele conseguir, né? Sim. O que eles estão esperando. E aí, a escola pública, ela tem, vamos supor, ela é mais tímida nesse momento, porque ela falta uma estrutura melhor. Porque a escola pública, apesar dela ter vários funcionários, mas a escola privada, ela tem a oportunidade de ter um leque maior, de contratar outras pessoas com outras habilidades. E a escola pública, apesar de se fazer muito, mas ainda precisa melhorar bastante, né? Nós temos muitas atividades, né? Com esses alunos, porque senão eles se cansam nove horas na escola. Então, a gente tem várias atividades pra que eles venham a gostar dessa escola, sentir prazer e tudo mais. Mas eu acho que precisa de mais profissionais, de uma estrutura melhor pra atendê-los. Por exemplo, lá na escola, nós precisamos de um acervo mais qualificado na biblioteca. Nós temos uma biblioteca. Mas essa biblioteca, ao longo dos anos, ela vai se perdendo e ela não vai sendo renovada. Então, precisa de um investimento maior em livros. Você precisa de um investimento maior pra os professores, eles terem a oportunidade de se qualificar melhor. Mais cursos, mais treinamentos. E aí, assim, hoje a educação, ela corre demais. Você tá se qualificando em uma coisa e quando você termina de se qualificar, não, você precisa fazer agora é isso. Quando você, não, agora você já está precisando é disso. E você vê essa necessidade mesmo. Verdade. A qualificação profissional hoje, ela é constante. Não adianta você dizer, eu sou especialista, eu sou mestre, eu sou, mesmo que você tenha conhecimento técnico, a dinâmica do desenvolvimento intelectual, ela tá muito, é um vasto, né? O conhecimento é muito vasto, muito ampliado. Hoje você tá bem aqui quando você pensa que não chegou a novidade no mercado e você tem que estar... E você já tem que ter um novo olhar. Isso, é que o aluno, o aluno hoje, ele com acesso às redes sociais, às informações, ele tá vendo aquilo ali no dia a dia. Então, quando ele diz que o aluno vai atrás da matrícula, fazer não, o ato fazer é dos pais, mas ele vai atrás, ele vai procurar informações, ele vai procurar qual é a melhor escola pra ele estudar. Então, essa gama, esse leque dessa oportunidade, ela é crescente e ela vai obrigar o próprio estado com um curto espaço de tempo, porque a gente coloca assim, um curto, dez anos, é um curto, porque é um processo muito ampliado, mas é um curto espaço de tempo pro estado pra ele poder se adequar e vamos dizer assim, todas as escolas naturalmente irão se tornar escolas de tempo integral. É uma realidade que não tem como voltar atrás. Não tem volta, né? Não tem volta. Ok, Mário, a gente vai a um rápido intervalo, chegando pergunta aqui para os nossos convidados, já já eles vão responder e a gente volta em instantes com o Estúdio Interativo. A gente vai a um rápido intervalo, chegando lá, né? Estamos de volta com o Estúdio Interativo, hoje falando sobre Escola de Tempo Integral, tendo a honra de conversar com o psicólogo Mário Faustino e o professor diretor do SET, professor, ou SET, diga o nome da escola? Raldir Cavalcante. Raldir Cavalcante, certo? Que é um espaço de escola de tempo integral, não é isso? De ensino integral. E chegando perguntas aqui dos nossos telespectadores, para você, Mário, se você quiser participar, enviando perguntas para os nossos convidados sobre o nosso tema de hoje, 994-278-568. Mário, é a Sônia do bairro São João, ela diz que colocou a filha numa escola de tempo integral e foi muito criticada, aliás, ela diz massacrada pela família, porque ela não trabalha fora, mas se sente impotente para educar essa filha hoje com tanta demanda, com a necessidade de tanta informação, ela se sente impotente e diz, inclusive, que teve problemas com o marido por conta dessa decisão. Muito obrigada, Sônia, pela sua participação. Então, Mário Faustino. Será que ela não trabalha? Ela diz que não trabalha fora. Vamos botar assim, trabalha fora, né? Agora, vamos pensar assim, o tempo, a demanda de tempo dentro de casa para dar uma atenção com qualidade para os filhos. Então, colocar o filho ou não é uma opção da família. Então, se você, adulto, pai, responsável por uma criança, por um adolescente, não se vê capaz de dar um real acompanhamento para essa criança, é válido colocá-la em uma escola para que tome conta dessa lacuna. porque essa criança vai estar sendo acompanhada adequadamente, não importa se seja em uma escola particular ou em uma escola pública. Essa criança vai ter um acompanhamento, ela vai estar com pessoas olhando por ela diretamente e com a qualificação à altura da necessidade dessa criança. Então, se um pai, uma mãe, ou casal, ou responsável pela educação e desenvolvimento de uma criança não se vê nessa conjuntura, é mais saudável ele colocar essa criança em uma escola de tempo integral, onde ela vai ter o real acompanhamento, do que ficar essa criança solta dentro de casa, não obtendo o resultado esperado e criando uma frustração para a família e para a própria criança por conta do próprio resultado. Ai, Mari, ela está lhe agradecendo quando você diz, será que ela não trabalha? Ela diz que trabalha muito em casa, mas que não pode acompanhar tarefas. Então, essa é a realidade de muitas mulheres. É uma ideia que é válida. Então, eu não estou dizendo que eu sou impotente, eu estou dizendo que eu não tenho como dar o acompanhamento adequado. Nós pais, vamos dizer, eu estudo até hoje, nossos filhos vão crescendo, a dinâmica vai... Mas chega um momento que ele faz uma pergunta para você, de física, de matemática, eu estudei lá atrás, mas não quer dizer que eu não estudei, mas tem coisas que na memória não estão tão vivas. Então, vamos colocar um professor particular, vamos fazer isso, válido. Mas a escola, em tempo integral, ela dá um subsídio completo para essa criança ou para esse adolescente. É válido totalmente. É válido, né? Sônia, muito obrigada pela sua participação. Está respondido? Ok, então, vamos lá. Professor Carlos Eduardo, o professor Mário falou agora do lado positivo, não é isso? E eu lhe pergunto, porque são realidades diferentes, né? Quando esse pai e essa mãe procuram a escola de tempo integral, para ele é uma tranquilidade, não é isso? Está tirando o filho de uma situação de risco, muitas vezes, já desde criança, porque a realidade é outra, realmente. Então, os pais precisam trabalhar, a mãe precisa trabalhar fora e essa criança fica só em casa, muitas vezes, né? Então, vagas, vamos lá, vagas para essas crianças, por favor. Eu queria só que a gente levasse para uma reflexão, o próprio público, é que a escola de tempo integral não é que você vai colocar o seu filho numa escola de tempo integral porque você não tem capacidade ou porque você quer ficar livre desse filho e tem essa taba de salvação, não é isso? Não é isso. A escola de tempo integral é porque o tempo é integral para a formação, para a formação completa dessa pessoa. Então, às vezes, sempre a gente faz reunião com os pais, a gente tenta explicar para eles entenderem, eu não estou colocando o meu filho, tirando as minhas responsabilidades, porque a escola de tempo integral tem que se entender o tempo maior de aprendizagem, de formação para o aluno. Ele vai ter um tempo maior, mas isso não está dando para a escola a questão da paternidade, da maternidade dos pais, não. Quer dizer, responsabilidades dos pais vão ser transferidas para a escola. Porque senão, quando você chama para uma reunião, quando você chama para uma situação, o pai, ele é como se aquela criança, aquele adolescente, ele não fosse, ele não tivesse mais conhecimento, ele não tivesse parte, não é. A escola tem que ter uma parceria com a família, no qual o aluno vai ficar mais tempo na escola, mas o pai tem que estar sabendo o que está acontecendo, tem que participar, porque a educação, ela é um complemento, porque a educação mesmo, ela tem que ser dada em casa, e a Constituição já diz isso. Em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, a escola. Pois é, professor Carlos Eduardo. A questão das vagas, porque é que temos poucas vagas e as pessoas vão. Porque na escola do integral, como o aluno, ele passa mais tempo na escola, então os resultados desse aluno vai ser maior. Porque se ele tem nove horas de atividades diversas, logicamente que o desempenho desse aluno, ele vai ser maior do que um aluno que só vai estar numa escola regular com quatro horas. Então, quando o pai, ele percebe isso, ele quer botar o filho na escola de tempo integral. Porque você nota que o aluno, ele desenvolve mais do que uma... Porque ele vai ser trabalhado mais, ele vai ser trabalhado nove horas, enquanto que no regular ele só vai ser trabalhado quatro horas. Ok, chegando mais... Aí as vagas, elas ficam mais difíceis por isso, porque a escola de tempo integral, rapidamente ela vai encerrar as vagas. E os pais, ainda tem vaga pra quem queira, mas é assim, às vezes o pai só quer naquela escola. E aquela escola, ela não tem como atender tudo, mas no geral ainda tem muitas vagas. Mas tem a questão da demanda, né? De localização, né? Tem a demanda. Na escola pública, ela tem essa demanda. O ideal é que essa criança fique mais próxima da sua casa. A gente procura mais próxima, mas por exemplo, lá na escola, eu tenho alunos do Maranhão, que os pais alugam uma kitnet aqui pra botar os filhos, porque ouviu falar que a escola teve resultado no Enem, que a escola foi boa. A escola que tirou a maior nota no IDEB, então pega e aí faz esse sacrifício. Porque a gente compara a educação do Maranhão com o Piauí, e aí eles fazem o sacrifício. Tem alunos de vários lugares que fazem o maior sacrifício pra pagar um aluguel aqui durante todo o ano. Pra colocar o filho, porque o pai diz assim, o que eu posso deixar pro meu filho é a educação. Então, vamos botar naquela escola de tempo integral, porque lá ele vai estar garantido. Então, eles têm esses pensamentos. E com isso, a gente também não pode deixar de receber esses alunos. Ok. Professor João Moraes, ele disse que é pai. Boa tarde, João. Muito obrigada pela sua participação. Existe um momento ideal para inserir uma criança no ensino de tempo integral? Quando a família vê a demanda, a demanda é da própria conjuntura familiar. Entendeu? Sabe-se que quando uma família dá o acompanhamento adequado a uma criança, na situação em si, na aprendizagem, quando a família dá esse suporte adequado, não há uma necessidade, vamos dizer assim. Quando a família supre, não há essa necessidade. Mas, ela querendo, mesmo suprindo toda essa demanda, a família querendo colocar, ela pode colocar. No caso da escola particular, ela já recebe a criança das séries iniciais. Desde as séries iniciais, ainda até o segundo ano do ensino médio. Mas, desde as séries iniciais, a escola particular já está preparada para abranger, para acolher o aluno em qualquer idade. Para acolher essa criança. Ainda do João, existe um planejamento diferenciado no regime integral por parte das escolas e professores? Sim. A escola tem integral, ela vai oferecer as aulas da grade curricular comum, que são as disciplinas normais, língua portuguesa, matemática, e vai oferecer a parte diversificada, que são outras atividades que a pessoa necessita para ter o seu desenvolvimento intelectual. Então, a escola vai oferecer essas outras atividades, que são as chamadas atividades extracurriculares, no qual vai contemplar a formação integral daquele aluno. Então, ele vai ter alunos, em escolas oferecem balé, outras aulas de ginástica, a aula é esporte, trabalha-se muito esporte, outros vão fazer um laboratório de redação. Então, vai ter um, outro vai fazer capoeira, outro vai fazer judô. Então, um leque de atividades que vem contemplar essa pessoa para a sua vida futura. Ok. Mário, você é psicólogo, educador, e é pai também de uma criança em tempo integral. O que você observou assim? Sua filha já começou a vida escolar em tempo integral ou não? Já. Ela já está há dois anos, ela tem oito anos, ela iniciou aos seis anos de idade, porque tanto eu quanto a mãe, nós trabalhamos diuturnamente. Eu saio de casa seis e meia da manhã, e retorno às vezes, retorno oito horas da noite, nove horas da noite. Existe também, vale salientar, que há uma separação. Minha filha mora com a mãe em outra cidade, na capital do Maranhão, São Luís, e lá a escola que ela estuda em tempo integral. A mãe, servidora pública federal, trabalha os dois turnos e não tem como dar o acompanhamento adequado. Não é que se deixe essa criança apenas com a responsabilidade da escola. Não. Nós, pais, fazemos a contrapartida em casa, onde nós supervisionamos tarefas, supervisionamos a qualidade de aprendizado, supervisionando o próprio desempenho dessa criança e ver como é que ela está. E também se ela está bem, feliz, naquele ambiente que ela está convivendo. Isso também é muito interessante de se observar. Se a criança se sente bem, se ela está feliz dentro desse processo. E é importante essas atividades de socialização mesmo. Isso. E o que, vamos agora, professor Carlos Eduardo, o que as escolas estaduais, que projetos serão desenvolvidos? E vai ser injetado aí, nós já tomamos conhecimento, como nós falamos no início, mais de 18 milhões para o Piauí, não é isso? Então, que projetos vão ser implementados para que melhore cada vez mais a educação do nosso estado? É, a gente procura, como a gente já frisou bem, o aluno passa nove horas. Então, ele vai ficar em um ambiente muito fechado e não vai dar tanto prazer, vai ficar cansativo. Então, a gente procura desenvolver, bimestralmente, a cada dois meses, a gente procura desenvolver projetos que envolvam esses alunos. Então, nós desenvolvemos agora, no final do ano, um projeto que era os artistas Piauienfe. Então, eles tinham que entrevistar os artistas Piauienfe, conhecê-los, saber toda a vida e depois produzir. E esses artistas visitaram a escola. Nós tivemos o cantor Naeno, ele foi a escola visitar a escola. Então, o aluno vê resgatar aquele artista, ele vê aquele artista. Aquilo dali traz um incentivo para o aluno produzir, para ele crescer. Nós tivemos a visita do nosso Oliveira, nós tivemos a visita de vários escritores piauienses que foram à escola. Então, a gente vai fazendo várias atividades com que o aluno passe a gostar da escola. Programas de incentivo à leitura. De incentivo à leitura. Nós temos um programa para artes, os alunos fazem pintura, depois a gente leva para as praças de Teresina para expor a arte desses alunos, esses quadros, para poder, e os alunos entenderam o que estão fazendo e para divulgar que os alunos têm essa vocação. Então, a gente vai fazendo várias atividades. Em relação ao ensino médio, a gente faz a Feira das Profissões, com várias profissões, levando vários atores para poder estar trabalhando. Vai uma pessoa bem sucedida mostrar como é que ele chegou, qual é a profissão. Leva um advogado, leva um médico, leva um professor. Várias atividades. Começa, Mário, que interessante, né? A despertar, inclusive, os dons, as vocações, a partir daí, esse aluno já, muito cedo, começa a ter contato, não é isso? Com essas realidades e já começa a demonstrar uma certa tendência, né? Para essa área ou para outra, é interessante, né? Isso, é interessantíssimo, essa colocação, que também acontece na escola particular, anualmente, com os alunos do ensino médio, para que ele tenha uma visão ampliada de cada profissão, a realidade nua e crua. Vamos colocar bem assim, a realidade profissional, quais são as vantagens e as desvantagens de ser aquele profissional. Então, eu já participei, já presenciei e dizer, olha, o quanto você tem que estudar, a dificuldade de mercado, o quanto você tem que saber a dinâmica da própria vida, a dinâmica de todo o funcionamento, o que é que tem de novidade, o que é que está acontecendo. Então, cada profissão tem a sua nuance, tem a sua particularidade. e quando a gente junta os profissionais que eles vão falar, a criança ou o adolescente, o aluno, ele tem a capacidade de fazer uma análise daquilo que ele está pensando. Ah, eu quero ser um advogado, eu quero ser um dentista, eu quero ser, vamos dizer assim, eu estou citando algumas, né? Eu quero ser um juiz, como é que eu vou ser um juiz? Como é que eu chego lá? Como é que eu vou ser um cirurgião? Como é que eu vou ser aí? Então, o profissional, ele vai esclarecer para esse alunado todo esse processo, como ele acontece, e como, o que é feito para se chegar, vamos dizer, no caso, seja a ápice de uma profissão, um juiz, um profissional renomado, então, o que foi feito do ponto de partida, que é o ingresso na universidade, e até o final, que é, vamos dizer assim, a profissionalização plena. plena, né? Ok, Mário, a gente vai a um rápido intervalo, já já a gente volta com a sua companhia e o Estúdio Interativo. Tem água, meu amigo. De volta com o Estúdio Interativo, conversando hoje sobre Escola de Tempo Integral, convidados especiais, psicólogo Mário Faustino e professor Carlos Eduardo. Então, gente, no bloco anterior, nós falávamos vantagens e desvantagens, e está aí o resultado do Enem, não é isso? Que foi divulgado ontem, o Piauí mais uma vez se destacando, correto? E a Escola de Tempo Integral vem também como mais uma ferramenta positiva, não é isso? Para que esses alunos estejam cada vez mais envolvidos, mais inseridos e motivados para o estudo, não é isso? Como é que vocês veem isso? Se você quiser falar, Mário, em relação geral, pública e privada. Eu vejo como uma questão positiva. A gente tem debatido aqui, e tem que mostrar aqui, não é só o tempo escola. O tempo escola, ele preenche um espaço necessário, mas o sucesso do aluno se dá também pela preparação, pela exercitação, ele tem que parar para estudar em casa, para revisar, porque não adianta, porque se fosse só aula, os melhores alunos que passavam 24 horas tendo aula, eles iriam ter os melhores resultados. e não é isso? Não é realidade. A escola prepara, ministra as aulas adequadamente, reforça tudo, mas precisamos que o aluno, ele tenha essa capacidade de parar e fazer a parte dele. O resultado é dele, ele que tem que ir em busca desse resultado. E a escola, no de tempo integral, ou a escola normal, ela vai propiciar isso. A de tempo integral tem mais espaço, tem mais tempo para ajudar esse aluno, com toda certeza. Fique claro, porque as opiniões se dividem ainda, professor. Professor, eu acho que o senhor agora vai ficar bastante orgulhoso, a nossa produção preparou uma matéria que inclusive aconteceu no ano passado, é uma das atividades realizadas pelo SET Raudir Cavalcante Bastos, de onde o professor Carlos Eduardo é o diretor, é o circuito de matemática que busca mostrar o lado bom da disciplina. Então vamos mostrar essa matéria e depois o professor Carlos Eduardo comenta. Vamos lá? Mais de 300 alunos participaram das atividades realizadas pelo SET professor Raudir Cavalcante Bastos, onde foi mostrado que a matemática faz parte do dia a dia, direto e indiretamente do cidadão. Como nós estamos no bienio da matemática, esse ano o circuito de ciência foi escolhido, matemática está em tudo, né? E aqui no SET Raudir nós estamos trabalhando, passeando pela matemática, onde a gente vai tirar esse medo que as pessoas têm da matemática e mostrar para os alunos que o lado bom e bonito dela. Uma forma didática, lúdica e prática. Eles apresentaram os conteúdos matemáticos utilizando brincadeiras, jogos e desafios, facilitando assim o aprendizado. É muito interessante a gente ter esse aprendizado maior pois é que a gente está desenvolvendo mais o nosso raciocínio lógico e aprendendo muito mais. O nosso projeto é desenvolvendo os problemas com as multiplicações que muita gente tem muita dificuldade na área da multiplicação e esse jogo nos ajuda a ter um desenvolvimento maior com a multiplicação. O projeto da minha sala fala sobre arte na matemática, é tudo envolvendo as artes aqui, onde encontra arte na matemática, geometria, essas coisas. a gente está falando também do tisuru, que é onde encontra arte na matemática e quando a gente forma as verbaduras do tisuru, ficam os retângulos, os quadrados e etc. Todo o projeto foi montado após uma pesquisa diferenciada, o que deixou o alunato bastante empolgado. No início, o assunto que a gente escolheu era para mostrar para as pessoas que querem fugir da matemática que a matemática está em todas as profissões, não adianta você achar que uma vai ter menos, outra vai ter mais, porque sempre vai exigir da matemática de você. Ai, que bacana, né, professor? É. Muito bacana a Olimpíada de Matemática e a matemática que é o bicho papão para tanta gente, não é isso? Quer dizer, e as pessoas às vezes dizem, ah, não é bom em matemática, não é inteligente e a gente sabe que não é nada disso, não é, Mário? Nós temos que ver que o ser humano ele tem, vamos botar assim, ele tem, vou falar de uma forma bem simples, duas vertentes. uma vertente pelo lado da matemática e uma vertente pelo lado das línguas. Observe que, em off, foi citado aqui que eu nunca fui muito bom em matemática, aí eu olhei para ela e disse, é, ela é repórter. Tá entendendo? Então, cada pessoa tem uma dinâmica própria, né, a neurociência diz isso, que cada ser humano tem sua dinâmica e cada pessoa tem sua forma de aprendizado. E a gente conversando, eu disse, olha, a minha visão é, o aluno, quando ele tem uma base excelente na língua portuguesa, português, e em matemática, o desempenho educacional dele é muito melhor do que um aluno que não teve essa base muito bem elaborada, muito bem estruturada. O estímulo é muito importante, né? O estímulo, um abre a interpretação e o outro abre a inteligência em si. A inteligência. Você tem o raciocínio do que é que está acontecendo, cada passo e ver mais à frente do que um aluno. Às vezes, você está tendo uma visão ampliada, mais à frente do que os outros. Por quê? Porque a matemática te oferta isso. Então, a língua portuguesa te oferta a interpretação, você pensar, você raciocinar. E a matemática, ela te amplia muito mais essa visão. Ela te coloca mais à frente. E a importância do estímulo, né, professor Aldir? Está orgulhoso, né? De ver a sua escola aí. É, através desses projetos que eu tinha colocado é que faz com que o aluno participe, aprenda brincando, né? E aí, a matemática, como ela colocou, ele está em todos os lugares. E aí, a gente, às vezes, não tem essa visão que está em todas as profissões. Em tudo que a gente faz, está a matemática. E esse trabalho foi para mostrar isso. Bacana. Professor, muitas perguntas aqui em relação às vagas. Que escolas ainda tem vagas para tempo integral? Lá na escola nossa ainda tem algumas vagas para o primeiro ano e duas vagas para o segundo. Eu tenho uma escola que são em São Salomé que ainda tem vaga. Temos a escola Fontes Ibiapina, no Disseu que ainda tem vaga. Tem a escola Pinheiro Machado que no Disseu ainda tem vaga. São todas escolas de tempo integral. Escolas de tempo integral, né? Disseu... Disseu... Essas escolas você pode entrar no site da Seduc e aí quando você abre o link lá do site da Seduc tem onde você fazer a inscrição e automaticamente é direcionado à escola e na escola você efetiva a matrícula. Então ainda tem muita vaga ainda. Então basta se dirigir à Secretaria de Educação? Ou a Secretaria... Ou fazer no seu computador ou ir direto na escola que as vagas estão lá. Tá certo. Bacana. Professor Carlos Eduardo. E uma mãe aqui, a Sandra, ela disse que o maior benefício que a escola de tempo integral trouxe para a filha dela foi tirar a filha dela das redes sociais. Sandra, concordo com você. O pior, Mário, que nem sempre essa criança, esse jovem está nas redes sociais, na internet, atrás, em busca de conhecimento e é um risco, né? Eles buscam outros conhecimentos que não são da questão pedagógica do aprendizado. Aprendem. Mas, vamos dizer assim, o ideal seria que ele revertesse o tempo. Vamos colocar, um aluno, se ele utilizar o tempo dele usando o computador, usando as redes sociais para aprimoramento de conhecimento, os 90% que ele utiliza para outras situações, para conversa, para bate-papo, para jogos, porque sabe que eles utilizam no máximo 10% do tempo de uso de redes sociais para o processo de aprendizagem. não é? Então, os outros 90% ele utiliza como lazer. Ele está jogando, ele está conversando, ele está vendo um filme, é muita, muitas opções que essa criança, esse adolescente tem hoje. você for pesquisar na internet, tem todos os tipos de assunto, tudo. Às vezes, eu tenho um aluno que diz, ah, eu estou em dificuldade com o assunto tal, da disciplina tal. Eu disse, você já procurou no YouTube essa aula? Ah, porque eu não gosto do professor tal. Tudo bem, é um problema, mas o não gostar do professor não tira de você a necessidade do aprendizado. Ele está lá, você vai ter que passar por esse processo e aprender. Mas, se não conseguiu, vamos lá, vamos pesquisar na internet. Qual é o tema? Aí eu pego o computador, vamos lá, tema tal, assunto tal. Está lá, 200 aulas para você assistir, você escolhe uma ou outra e veja qual é o professor que você mais se adequou para aprender aquela aula. Então, a ferramenta internet, ela é benéfica. É como eu digo, tem tudo de bom, e tem tudo de ruim. Vai depender de como você faz uso dela. Inclusive, isso, a escola de tempo integral, o professor Carlos Eduardo, vai oferecer, oferece já laboratórios de informática. Sim. E aí é uma atividade orientada, não é, Mário? Isso, orientada. Bastante diferente. A disciplina informática, ela já está dentro da grade. Dentro da grade. É a disciplina informática. Uma coisa também que é interessante é que se abrem grupos e esses grupos nas redes sociais é para discutir, discutir os assuntos, para discutir, eles combinam que quando vão fazer os trabalhos, eles trocam as atividades, então a gente cria grupos também para isso. É, professor, esses recursos que estão chegando do governo federal, ele vai servir, além de projetos, implementar projetos, também ampliar, reformas, ampliar escolas na capital e no interior? Exato, mas é para reformas, porque essas escolas necessitam de refeitório, climatização, então utiliza-se muito reformas com esses recursos. eu trabalhei no Enem como coordenador em uma escola pública e uma das coisas que me chamou a atenção é essa questão que eu toco sempre nesse assunto. porque o aluno ele não tem o cuidado, fugir, faz um pouquinho, ele não tem um cuidado, o zelo com aquilo que é dele, com o público, porque ele acha que é público, ah, é do governo, não é meu, ele não tem essa visão, é do governo, mas é meu, então o que a gente vê, a quantidade, não é professor, a quantidade de material que é desgastado antes do tempo natural do desgaste é grande demais e esse investimento precisa ser revisto na família, lá na base, em casa, na educação base, dizer, olha, meu filho, essa carteira que você está usando como o livro que você está usando, outra criança vai usar ano que vem, vamos conservar, vamos procurar cuidar da escola pública, cuidar da escola pública, uma vez, de vez em quando eu sou chamado para ministrar palestras e eles me perguntam qual é a diferença que tem de uma para a outra, eu digo a maior diferença é que vocês não estão tendo a visão que isso aqui pertence a vocês, o computador que você não está usando adequadamente, o bebedouro que você não abre direito, deixa a torneira vazando, o banheiro que você usa e deixa imundo, não tem, não tem, esse zelo que está faltando por parte de vocês, porque se cada um de vocês zelarem pela escola pública, essa escola não vai precisar de tanto investimento como é, investimento natural, é óbvio, como qualquer outra empresa, como qualquer outra coisa, é obrigatório ter os investimentos, mas não vai ser uma demanda tão grande como é hoje em dia. Pois é, Mário, importante você ter tocado nesse assunto e também em relação que a gente sabe que é um problema que sempre existiu, o relacionamento, família e escola, e agora com essa tendência que não tem volta de escola de tempo integral, professor Carlos Eduardo e Mário também, como fazer com que, como aproximar mais ainda a família, porque a escola privada é uma coisa, pública é outra e a pública, a gente sabe que por questões mesmo de ordens sociais, vamos colocar dessa forma, de poder aquisitivo, então como chamar esses pais à convivência do filho na escola e não porque, ah, meu filho agora está numa escola de tempo integral, então a minha responsabilidade acabou e não é isso, né? A gente faz uma sensibilização desses pais, no início do ano agora, a gente faz uma reunião presencial, o que é a reunião presencial? Essa reunião tem que ter o pai e o filho presente, onde a gente faz os acordos, a gente faz o código de conduta, a gente fala do protagonista juvenil, que o aluno é que vai conduzir o seu conhecimento, o aluno é que tem que lutar para ter as habilidades e as competências, então isso a gente faz no começo do ano e aí a gente fica fazendo quatro vezes no ano, essa sensibilidade com os pais para eles terem essa participação, porque antes o pai, ele era assim, ele não vem na escola, no dia que acontece um problema que o menino cai, que o menino briga, ele chega aqui e foi batendo no meu filho, e agora a gente procura sensibilizar para ele ter essa mudança, então nessa mudança o pai vem saber como é que ele está academicamente, como é que está esse menino aqui, quais são as notas dele, está assistindo o aula, professor, como é que está? Além disso, a gente tem uma proximidade com os pais, porque nós temos, a Secretaria de Educação, ela tem um projeto onde o aluno bota pela manhã a sua digital e se o aluno não está na escola ou acontece algum problema, a gente, pelo celular, a gente comunica para os pais. Comunica aos pais, então tem essa proximidade, tem esse acompanhamento. Falando na questão que ele fala do patrimônio, então a gente procura também desenvolver alguns dias durante o ano do mutirão da limpeza, na qual o aluno vai fazer essa atividade. Bacana, já... E aí nós fomos fazer essa atividade, alguns alunos disseram assim, eu não vou limpar não, por que é que eu vou lavar a sala, eu vou lavar a cadeira, eu vou fazer alguma coisa? E aí eu falei, então a gente deixa numa boa, né? Aí a gente chega, marca e todo mundo vai lavar as cadeiras e fazer isso. E eu chamei esses alunos e disse, olha, essa atividade aqui não é para você tirar a responsabilidade da pessoa que faz esse trabalho. Essa atividade aqui é para você reconhecer, você entender que só está sujo porque você sujou. essa pessoa ela está aqui para manter, mas ela não está conseguindo manter porque você está sujando e você está destruindo a mobília que essa mobília poderia ser usada vários anos. Então eles começaram a fazer essa atividade para limpar a escola e a gente percebe quando ele limpa ele cuida quando ele não limpa e ele sabe que tem uma pessoa para limpar então por que ele vai fazer isso? Então todo projeto que vai ser desenvolvido na escola ele tem que ser um projeto que depois desse projeto que foi bonito foi belo ele tem que ter uma mudança de atitude do aluno. se você trabalhou aquele projeto de sensibilização para uma mudança de postura e ele não mudou ele continuou jogando papel ele continuou fazendo as coisas erradas então esse projeto ele não teve o resultado esperado o resultado esperado é quando você muda a atitude do aluno e você só muda quando ele participa quando ele interage quando ele convive realizando aquelas atividades. Que bom professor mais uma pergunta aqui escola no bairro no Parque Piauí tem alguma escola ainda com vagas? Ah é assim nesse momento a gente tem poucas vagas para a escola de tempo integral mas ainda tem várias escolas com vagas ainda porque a escola de tempo integral ela preenche logo porque é uma maior procura mas tem várias escolas ainda E a quantidade né a quantidade não supre não supre a necessidade não supre a necessidade vai entrar no site ou vai até a própria escola porque as vezes assim acha assim já acabou as matrículas então não tem e não é dessa forma a gente continua recebendo essa matrícula professor pode ser feita de forma presencial é presencial ou online ou online né mas presencial é melhor porque se na escola não tiver ela já orienta onde você vai procurar qual escola você vai procurar indicar uma outra escola indica uma outra escola facilita tá certo professor eu queria agradecer a presença de todos vocês parabenizados já acabou já tá acabando já tá acabando foi muito rápido riquíssimo muita informação parabenizar o estado do Piauí né isso que tá e na contramão da realidade aí de outros estados e o Piauí se destacando né diminuindo a evasão escolar quer dizer o número de matrículas cresceu coisa boa né professor então a gente tem o que comemorar né queria agradecer a participação de todos vocês o senhor quer falar mais alguma coisa eu só quero agradecer nós estamos muito felizes por estar aqui e estamos agora só recebendo ligações dos alunos das notas da redação e esperando fizeram o ENEM fizeram o ENEM a gente acredita que a quantidade de alunos que vão entrar na universidade é muito grande então isso é uma gratificação o pagamento que a gente tem é o trabalho realizado vendo um aluno que você acompanhou um aluno da escola pública que você acreditou e que agora ele vai entrar na universidade então isso é muito maravilhoso esse é o melhor melhor resposta a melhor resposta é você ver o aluno na universidade professor em relação ao aumento ao número de escolas em tempo integral do estado no estado do Piauí já existe alguma estimativa já pra esse ano são 10 que vão esse ano são implantadas 10 vão ser implantadas 10 vão ser implantadas 10 escolas de tempo integral Teresina e Interior isso são 10 escolas no geral que vão ser implantadas ok professor muito obrigada foi uma honra conversar com o senhor muita informação boa e parabéns Mário Faustino quer falar mais alguma coisa lhe agradecer como sempre agradecer como sempre é um prazer estar aqui a presença aqui é muito gratificante levar conhecimento levar ideias as outras pessoas que estão precisando informações que são necessárias no dia a dia e pai e mãe o que eu sempre digo a educação inicia dentro da sua casa a escola é o complemento lá ela vai aprender as disciplinas e dar o desenvolvimento na educação social dela mas a base é toda feita dentro de casa pai e mãe são responsáveis ou a família no contexto bem abrangente são os responsáveis pela educação dos seus filhos a escola dá continuidade dentro do processo de socialização desse aluno mas a família é a base de tudo e vamos estudar porque é o único caminho para a gente mudar a realidade do nosso país através do estudo né Mário muito obrigada Mário sempre uma honra e um prazer a sua participação aqui no Estúdio Interativo e a gente espera que você tenha gostado lembrando que esse programa reprisa aos sábados às 4 e 10 da tarde que você pode enviar sugestão de temas para o programa continue com a nossa programação um ótimo final de semana uma ótima tarde na próxima sexta-feira o Estúdio Interativo está de volta Tchau 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 Tchau